Então por que que o senhor não tá ruxo? O senhor ainda tá bem recheado, olha. É que eu não sei onde ele está. Não se diz não ser. Mas então como é que a gente fala? Não sei. Ah, se não sabe por que que fica corrigindo os outros. Rebolando assim nem parece um homem. Sim, eu tô brincando de cachorro. Não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Tô falando de música. Tá bom, mas não se irrite. Parece a dona... Parece a dona Clotini Clouse-Chabal. E agora quem poderá me ajudar? Eu! O chapulim colorado. Não contavam com minha astúcia? Sigo meus bons? Sim, mas como nós não ensaiamos, não é? Tá, se quiser nós ensaiamos. O quê? Pensaram o beijo? Claro. Então tá bom. Beijo. Eu vou beijar. Ai. Eu vou beijar. Ai, beija. Eu vou beijar. Ai, beija. Não contavam com minha astúcia? Eu já contei como a inocente branca de neve escapou das garras da cruel rainha. Não contavam com minha astúcia? E aí